Vou ficar Pensando, lembrando de ti Vou ficar Mas vai contigo esse amor Três de amor Que é tão grande Eu não posso lembrar Que como mais Que eu não queira Vou chorar Vou chorar Eu, se quiser Posso enganar Posso dizer que não vou Nem sequer recordar Mais amor Não adianta mentir Pois eu sei Que pra sempre Eu irei te lembrar Que como mais Que eu não queira Vou chorar Vou chorar Vou chorar Eu, se quiser Posso enganar Posso enganar Posso dizer que não vou Nem sequer Nem sequer recordar Vou chorar Vou chorar Vou chorar Não adianta mentir Não adianta mentir Obrigado.